Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erica. Nossas aulas são voltadas para a conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos ver algumas maneiras de falar sobre as condições climáticas. Let's get started! Repita as frases em inglês. Acho que o nevoeiro desaparecerá logo. I think the fog will soon clear up. Tem feito um tempo horrível. Sim, está incrivelmente quente. What awful weather we are having. Yes, it is ridiculously hot. Que dia lindo! What a nice day! O sol está brilhando. Não há nenhuma nuvem no céu. The sun is shining. You can't find a single cloud in the sky. Ontem choveu muito. We had a lot of rain yesterday. Não tivemos muita chuva este ano. We didn't get much rain this year. Faz meses que não chove. Acho que essa seca veio para ficar. We haven't had any rain in months. I'm afraid a drought is going to set in. Thumbs up! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time!